Jovem, ao aproveitar 18 anos, aliste-se no exército, marinha ou aeronáutica Você vai poder escalar montanhas, andar de helicóptero, queimar coisas Reciclante correndo, andar de moto, entrar no rio, andar de barco, fazer natação Andar de cavalo, fazer colisquinelo, levar o garoto pra atravessar o rio Levantar uma butaquara, espalda judiceira, bem minha visão além da alcance Thunder, Thundercats, roooou Brincar de casão, helicóptero caiu, lutar na guerra, tiro de canhão antigo, dá uma rodadinha Fazer fila, se jogar no chão, passear de barco, apostar a corrida, cuidar do neném Computador antigo, estudar, resgatar corpos, reto, projetor Jovem, lá, coreografia, corrida de tanque Aprender a atirar, atirar a placa, paraquedas, andar sem camisa e ver o céu se pôr Atravessar na cordinha, descer pirambeira, usar roupa laranja Encher canhão de terra, morrer na guerra, olha a rua molhar Atirar em alguém, dar carona pra alguém, telefone pra alguém, derrubar alguém, cair no rio, brincar de rodar Fazer o julgamento, atravessar a ponte, metralhar o inimigo Atirar com uma bazuca, atirar com uma bazuca de novo Fazer exame de fese, deu HIV positivo Brincar no parquinho, arrumar capacete, para prestecer, rodar de morte O dado atirou, ali, patrinho no céu, tiro de canhão, paraquedas no chão Roupas, ex, olha, curto, cavalo, mulher, espadachinho Jogar o op, que rodou, brincar no playground, disputar atletismo, caminhão, atirou Exército Brasileiro, você não tem escolha, é obrigatório